O Rio de Janeiro Autorizada a cobrança do pênalti, partiu, Pedro Raul, pegou, Jefferson sensacional, fantástica defesa do goleiro do Voltaço O passe por dentro, vem Samuel Bateu, ela sai depois de uma defesaça do Jefferson Eu acho que tinha endereço se não fosse o goleirão do Voltaço, hein? Olha aí Que defesa, hein? Pitou, rolou, Figueiredo, espalma, Jefferson! Jefferson! Um balaço com endereço Já tá em campo, bateu direto pro gol, Jefferson pegou! Uma pancada de longe E o Urso, Igor na cara do gol, bateu, defendeu, Jefferson! Cachambu na vacilada da zaga, vai pistar o gol, Wallace sensacional, Jefferson! Num puro ato de coragem, adivinha o canto? A bola na grande ane, subiu o ane, rebote, cano, ajeitou, vai bater pro gol, espalmou a sobra, cai! Daniel Felipe, rebote de primeira, pra dentro de letra! Segura o goleirão Jefferson! Gustavo deu a meia-lua e o goleiro saiu na coragem! De forma magistral, o goleiro do Volta-Redon, de novo! Sai e soca a bola, velho! Cruzamento é bom, vai de soco na bola, Jefferson! Olha essa bola pra grande área, bem, Jefferson! Pro Léo chegar cruzando aqui da direita, bola fácil, pegou sem nenhuma dificuldade, Jefferson! De longe, o recuo pro goleiro Jefferson! 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 Tchau, tchau. 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 Dá uma acelerada o Andrezinho, encara a marcação, ajeitou para o Márcio bater, bola fraca, fácil, Jefferson para a defesa. Tchau. 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 Tchau.